Senhor presidente, vereadores, público presente, funcionário dessa casa, imprensa. Senhor presidente, primeira discussão desse projeto de lei, então acredito que a gente tem tempo ainda de aprofundar tais discussões durante o prazo regimental de intestício, mas eu queria fazer aqui uma ponderação, um apelo ao líder do governo que busque diálogo com o excelentíssimo senhor prefeito, com o governo municipal, porque esse projeto de lei que chega a casa, que seria num primeiro momento um projeto de lei simples, ele deixa de se tornar simples quando o projeto de lei não traz informações fundamentais para que a gente delibere. O governo municipal, ele não trouxe aqui, ele não dá à Câmara de Vereadores a condição de identificar que terreno é esse. Ele simplesmente diz, ele simplesmente diz que é um, o artigo primeiro diz, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder a concessão de direito real de uso de imóvel situado a rodovia RJ 168, quilômetro 4, estado da Macaé Glicério, bairro Virgem Santa, nessa cidade, ao Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. Mas não digues que lote é esse, qual o tamanho desse lote, aonde ele realmente, aqui a localização dele está de maneira genérica, não conseguindo dar a gente a certeza de onde é o tamanho dele, o que é pré-requisito fundamental para a deliberação de matérias dessa natureza. Então, como é a primeira discussão, que fique aqui só esse alerta na tentativa de que o governo municipal só bote essas informações para que a gente aqui, depois com tranquilidade, faça a deliberação sem maiores problemas.